Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Amém. E esse é o desejo sincero do nosso coração. Nós queremos chegar ao céu e lá encontrar com Nossa Senhora, a nossa mãe. Que esse desejo possa crescer dentro do nosso coração, dentro do seu coração. Que em tudo que você for vivendo, enfrentando, que você possa sempre mirar o céu. Porque é pra lá que nós estamos indo. E pelo céu vale a pena enfrentar todas as coisas, lutar. Porque o céu é bom demais, né? Com certeza. Multipliquem aquele momento de alegria que você já viveu. O céu, isto potencializado. Porque lá nós vamos contemplar Deus face a face. E esse desejo precisa crescer dentro do nosso coração. Não é verdade, Márcio? Bem-vindo. Muito obrigado, Sônia. Uma alegria sem fim, né? Não sei se você já pensou nisso. Uma alegria sem fim, né? Uma paz que nós ainda não experimentamos aqui. Onde toda lágrima será enxugada, né? Essa é a promessa de Deus pra nós. Um lugar que olho humano nenhum jamais viu. Ouvido humano nenhum jamais ouviu. Coração humano nenhum jamais pressentiu. É isso que Deus tem preparado pra nós. E através dela, da nossa mãe, nós queremos ir direto pro céu. Quem quer ir direto pro céu, levanta a mão e diga eu. Eu! Por isso que nós estamos aqui hoje. E Maria quer nos conduzir ao céu. E que bom que você está em casa, neste horário conosco, já com o seu terço em mãos. Pra poder viver esse momento de graça, de oração e de intercessão. Com você em casa, eu quero acolher este povo lindo que está conosco. Entre nós, Márcio, tem vários professores. Levanta a mão aí os nossos professores. Vamos aplaudir mais uma vez. Beleza. Cada professor que está conosco aqui na ermida da mãe rainha. E os que estão em casa também. Hoje a nossa oração é pra você. Professor, sintam-se acolhidos e amados por nós. Neste momento de fé e de oração. Hoje, dia de Santa Teresa d'Ávila, né? Tem aquela oração belíssima que eu quero rezar com você. Sobretudo você que está passando por algum momento difícil, de angústia, de aflição. Vamos rezar juntos, pedindo a intercessão de Santa Teresa d'Ávila. Que diz assim, Nada te perturbes, nada te amedrontes. Tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Só Deus basta. Que o nosso coração possa se encher dessa esperança, desta alegria. Onde a paciência tudo alcança. E eu quero dizer pra mim e pra você. Paciência. Paciência na aprovação. Paciência na dor. Paciência na dificuldade. A quem tem Deus, tudo alcança. Hoje, segunda-feira, nós vamos contemplar os mistérios gozosos. Eu quero rezar pelas intenções da Maria Janete, Maria Amparo, Maria de Jesus, Genilson, de São Benedito do Rio Preto. E também rezo pela Romaria de Pedro Leopoldo. Onze pessoas. Onde está a caravana? Vamos aplaudir a caravana de Pedro Leopoldo, que vieram também agradecer a graça e a oportunidade de estarem aqui na Canção Nova. Então, sejam bem-vindos. No três, vocês vão dizer de onde vocês estão vindo. Combinado? Um, dois, três. Isso, que alegria. Vamos aplaudir uns aos outros. Estamos em família. Vamos juntos rezar o nosso terço. Também rezo pelo aniversário do Ângelo. Rio de Janeiro está aqui. Lá atrás, vamos aplaudir a aniversariante no meio de nós. Rezamos, sim, pelo nosso Brasil. Colocando aqui todas as necessidades do nosso país no coração da Virgem Maria. A caravana de Passo Fundo. Isso. Qual a outra cidade que está aqui? É Maraú? Maraú. Maraú. Onde estão vocês? Maraú e Passo Fundo. Opa, vamos aplaudir. Mais caravanas conosco. É a Araúcha. Também aniversário do Antônio Marco de Souza. Ele também é professor. Nossa oração para você. E aniversário do Hilton Borges dos Santos, que mora em Betim, Minas Gerais. Toda a família, cada nome que está escrito. Nós apresentamos a Nossa Senhora as intenções. Você em casa, por quem você vai oferecer o seu texto no dia de hoje? E você que está aqui na ermida da Mãe Rainha, por quem você vai rezar? Quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante e traga no seu coração a sua intenção, a sua prece, a sua súplica. Nós estamos com Maria, a nossa Mãe, ela que é a intercessora por excelência. E nós entregamos a nossa Mãe, não é uma pessoa qualquer. Nós entregamos a Virgem Maria, a Mãe de Jesus, a nossa Mãe, cada intenção do nosso coração, o nosso impossível. Entregamos a Ti, Mãe, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias. Mas também queremos entregar-te as nossas alegrias e te pedir, Mãe, cuida de nós. Nós te pedimos, cuida da Canção Nova. Cuida de cada missionário da Canção Nova. Cuida de cada evangelizador, de cada sócio desta obra. Nós te pedimos, Mãe, a Tua proteção ao nosso Brasil, ao nosso país. Que a Senhora nos cubra com o Teu manto. Porque debaixo do Teu manto nós queremos viver. Protegidos por Ti, ó Virgem Maria. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre poço Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. E está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, sou eu convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe Rainha, vencedora, três vezes admirável, rogai por nós. Segundo o mistério, nós contemplamos a visita de Maria à sua prima Isabel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O palmoço de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quarto Mistério, nós contemplamos a apresentação do Menino Deus no Templo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Último mistério nós contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos obrigarmos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E atendendo o pedido do nosso querido Papa Francisco, que pede a nós, que depois da oração do Terço ou Rosário, que você possa rezar a jacolatória à Nossa Senhora e a oração de São Miguel Arcanjo, pedindo a proteção de Deus para a igreja. Então eu quero rezar com você, essa jacolatória. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Amém. Quero agradecer você em casa que rezou conosco e agradecer você peregrino pela presença, pela oração. Foi bom rezar o terço juntos? Maravilhoso. Graças a Deus. Continuemos na oração, perseverando no amor e na oração. Obrigado, Márcio. Te agradeço. Jonas e a você, sócio evangelizador. Deus lhe pague por manter essa obra de evangelização. Nós estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos consagrar a ela cantando. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós. Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.